Fala seguidores, uma boa notícia para vocês, ainda para esse mês de julho, nem acabou julho aqui e nós estamos aí a todo com os eventos astronômicos que divulgamos, acompanhamos em live aqui em nossa página. Dia 20 de julho se inicia a visibilidade do cometa New Rise, o cometa recentemente descoberto no dia 27 de março, está dando show pelo mundo, só que não era visível para o hemisfério sul. Então a partir do dia 20 de julho já é visível na parte norte do país, Amapá, Roraima e assim ele vai se estendendo até dia 31, onde vai ser possível visualizar no país inteiro. No dia 24 ele já é visível no estado de São Paulo inteiro e eu estarei fazendo uma live aqui, se caso o tempo pode dar, mas se não der no dia 24 nós fazemos no outro. Vamos ter um bom tempo para fazer o acompanhamento, fazer a live, fazer belos registros para estar colocando e divulgando com vocês. Você poderá ver ao olho nu, assim que o sol se pôr, você vai ver o espetáculo que o cometa vai dar. Não sei se vai estar na mesma magnitude, óbvio que não vai estar na mesma magnitude, mas possivelmente a gente vai conseguir vê-lo e apreciar. Nos outros países ele deu aí um show com a sua cauda, né, que pode ser registrado por máquinas, fotográficos, celulares e visível a olho nu. Mas caso aqui não der uma grande visibilidade, a gente vai fazer com o telescópio também, né, vamos fazer a live com o telescópio, os registros o máximo possível, né. É até para mim o primeiro cometa que eu estou vendo passando pela Terra, assim, a olho nu, né, assim, com uma magnitude, com um show, um espetáculo como esse, né. Fiz ver outros tipos de cometas com o telescópio, eu digo, não estou contando com o telescópio, falo a olho nu, né. Então vamos acompanhar aqui no canal. Compartilhe para que todos saibam disso, né, a gente vai estar aí acompanhando e você não segue nosso canal, por favor, siga. Vamos ajudar a chegar aos 100 mil seguidores aqui no canal e vamos bombar o canal do YouTube também, né. Depois que eu bater os 100 mil seguidores aqui, nós vamos divulgar o canal do YouTube aqui com mais frequência, né. Participe da nossa RIF, estou rifando aqui um telescópio, né, de 60 milímetros com 900 milímetros de distância focal. É um ótimo telescópio aí para você iniciar a observação, tem uma boa qualidade de ótica, tá. E apenas 10 reais você paga na RIF para estar concorrendo. Além disso, você está ajudando o nosso trabalho aqui e terminarmos o nosso observatório o quanto antes, né. Para a gente estar fazendo lives aí mais aprofundado no céu, como nebulosas, galáxias, planetas, estrelas, né, aglomerados, entre outros eventos possíveis, né, ao nosso alcance, tá bom? Então, espero que você compartilhe, que goste do vídeo. Um abraço e fique ligado!